Drica Barbosa Drica Barbosa Recoça PSA Olha como elas vem Cheia de cana, cheia de marra Olha como elas vem Cheia de cana, cheia de marra Seis a sete de pé No corre de fazer os trampo vingar Nós não tem crise, devoro as batidas Devolvo pra pista pra você dançar Tô tipo MC, chão chão Os grave bateram, tamo na vibe Pode me chamar de Kendrick Alamar Do que uma vibe, então tá firmão No baile a pampa A filha é uma selfie nas noites de sampa Eu quero sorriso pra minhas parça Grana no bolso, só os milhão Quero brindar, vivando e vivendo A noite é chão chão, chão chão Se liga jão, dona da minha vida Eu que escolho a direção No baile a pampa Filha é uma selfie nas noites de sampa A milhão, eu quero sorriso pra minhas parça Grana no bolso, só os milhão No baile a pampa A filha é uma selfie nas noites de sampa Eu quero sorriso pra minhas parça Grana no bolso, só os milhão Meu sobrenome é sagaz, mano Tudo que eu quero eu vou atrás, mano Só chuva cai do céu, sou capaz, mano Tô nessa corrida por mais, mano Aprendi na marra, coitado do que vive numa bolha Sua opinião não me atrapalha A milhão feito a mirina e da porra Cada linha é o rá, faz o Shrek e o rá Eles querem status, eu quero é voar Eles quebra a cara e eu quebro o patrão Ensaiando o caminho que nóis a passar Então tenta testar, que eu vou atestar Minhas rimas de peso vem pra contestar Nossa pele preta vem pra contrastar Tô cheia de luz, eu chamo de luar No baile a pampa A filha é uma selfie nas noites de sampa Eu quero sorriso pra minhas parça Sua grana no bolso, só brilhão Quero brindar Vivando e vivendo onde é chão, chão Chão, chão, chão Se liga, jão Dona da minha vida, eu que escolho a direção Tô na príncia fazendo aposta Música a minha jogatina O corpo dança quando o corpo gosta Reação é repentina No meu rap tô botando pilha Trago energia como alcalina Retirando os melodrama Colocando mais melanina Olheres negociando O interesse anunciando Desenvoltura sem gingadura Segue o baile vai amaciando O castelo tamo levantando Vamo quebrando barracos como Tati Melanina no ouro destacando Trocamos o grilão porque late No baile a pampa A filha é uma selfie nas noites de sampa Eu quero sorriso pra minhas parça Grana no bolso, só brilhão Quero brindar Vivando e vivendo onde é chão, chão Chão, chão Se liga, jão Dona da minha vida, eu que escolho a direção Tamo na corrida com várias conquistas Ativa, all day miga Não mexe com as mina Não mexe com as preta na pista All day miga A ginga predomina A ginga predomina Melanina A ginga predomina A ginga predomina Melanina Tamo na corrida com várias conquistas Ativa, all day miga Não mexe com as mina Não mexe com as preta na pista All day miga A ginga predomina A ginga predomina A ginga predomina Melanina A ginga predomina A ginga predomina Melanina